Música Música Hoje o Supremo Tribunal vai ouvir um caso que pode vir a ser uma das decisões mais importantes sobre a liberdade religiosa nos últimos 40 anos. A liberdade religiosa no local de trabalho está agora no banco dos réus. O caso é sobre um carteiro cristão que largou o emprego depois de sofrer pressão para trabalhar aos domingos. Mac Gallagher conversou com Gerald Groff sobre sua luta para garantir que a liberdade religiosa seja protegida. Bem-vindo ao Condado de Lancaster, a zona rural de Pensilvânia, o mais recente campo de batalha para a liberdade religiosa. É aqui que Gerald Groff serviu como carteiro desde 2012. No campo, ao contrário de um mensageiro da cidade que entrega na cidade, e usando o meu próprio veículo dirigido do banco do passageiro, com minha perna e meu braço esquerdo, você sabe, dirigir o volante e operar os pedais. E eu simplesmente saía e entregava minha rota. Groff era perfeito para essa função porque não haviam cartas para entregar nos domingos. Ele poderia observar o Shabbat. Foi criado em uma família cristã. Não havia dúvidas, você sabe, se deveríamos trabalhar no domingo. Nós sempre evitamos trabalhar no dia do Senhor. Então as entregas de domingo mudaram. Groff diz que quando os Correios fizeram um acordo com a Amazon para entregar pacotes, um acordo coletivo de trabalho já previa entregas de encomendas aos domingos. No início, ele encontrou maneiras de contornar isso. Fiz trabalho extra durante a semana, por exemplo, em um sábado, tínhamos uma rota auxiliar, que é como uma metade de uma rota. E não haveria ninguém para cobrir isso, muitas vezes por falta de pessoal. Então eu estaria entregando uma rota completa, um turno de oito horas. E depois voltava e pegava a rota auxiliar também. E dessa forma eu estava demonstrando aos meus colegas de trabalho que eu também estava fazendo a minha parte. Groff acabou sendo transferido para um local diferente que ainda não havia começado a entregar aos domingos. Isso mudou em 2017. Incapaz de encontrar colegas de trabalho para cobrir seus turnos domingo, Groff teve problemas por não aparecer. Após anos de tensão, Groff pediu demissão em 2019 e processou os Correios. Seu caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Eu sinto, sinto que você está me encurralando e me pedindo para escolher se vou honrar a Deus ou vou obedecer você como minha autoridade. Você sabe, meu empregador. Quero dizer, sem desrespeito a você como meu empregador, mas tenho que escolher Deus. O que está em jogo é quantas acomodações os empregadores têm que fazer com base na religião. Uma decisão do Supremo de 1977 exige que os trabalhadores sejam razoáveis ao acomodar por suas crenças religiosas sem dificuldades indevidas ao empregador. Um tribunal inferior decidiu pedir uso de Groff e a folga de domingo criava um fardo para os colegas de trabalho e seu local de trabalho. Randall Enger ajudou a levar seu caso ao Supremo. Acho que a mensagem para todos é que nossos direitos sobem e descem juntos. É estar lá fora torcendo por Gerald porque isso é a liberdade que todos nós podemos desfrutar. Membros do Congresso, incluindo os senadores Tim Escort, Marco Rubio e James Langford, estão apoiando o Groff e encorajando o tribunal a rever as definições de dificuldades indevidas. Vamos proteger o direito de um indivíduo viver sua fé? Se uma pessoa é muçulmana e precisa ser capaz de orar cinco vezes por dia, podemos ajustar para que eles sejam capazes de fazer isso. Por que não faríamos isso? Se uma pessoa tem uma fé cristã que diz que é muito rigorosa no Shabbat e eles querem ser capazes de fazer isso, por que não ajustamos em torno disso para permitir que eles possam viver a fé deles? É uma questão básica de dignidade humana e não devemos nos envolver. Outros grupos religiosos também estão apoiando o Groff e poderá trazer um impacto de longo prazo no futuro sobre a fé no local de trabalho. Eu realmente não posso mudar o que aconteceu comigo no passado, mas minha motivação seria que se vencermos primeiro, glorificaremos Deus e segundo, que protegemos a liberdade religiosa. Então isso não irá acontecer com mais ninguém aqui na América. Aqui no SPF tem início a sustentação oral do caso em 18 de abril. Uma decisão pode ser uma das mais consequentes determinações de liberdade religiosa dos últimos 40 anos. Matt Gallagher, CBN News. Bem, esse é um caso significativo e vale a pena assistir e pelo qual vale a pena orar para dizer que temos liberdade religiosa nos Estados Unidos. Meu trabalho está em risco quando celebro o Shabbat ou celebro o dia de Natal ou a Páscoa. Você sabe, estes são feriados muito importantes para a nossa fé e estes são dias onde honramos a Deus dizendo, ok, não vou trabalhar hoje. Eu cresci na Virgínia e na Virgínia, na década de 1960, as lojas não tinham permissão para abrir e você não tinha permissão para fazer essas coisas. Então, lentamente ao longo do tempo, primeiro foram as farmácias e precisamos deixá-los abertos para que as pessoas possam obter suas receitas preenchidas no domingo, porque eles não conseguiam preencher no sábado, eu não sei, mas eles disseram, ok, vamos abrir farmácias. Então foi, bem, precisamos ser capazes de fornecer comida e as mercearias que estavam abertas, os restaurantes estavam sempre abertos aos domingos. Mas você sabe, uma vez que estes dois chegaram, então o domingo tornou-se um grande dia de compras. Mas isso não está de acordo com o que a Bíblia estabelece. A Bíblia é bastante específica, é um dia de descanso, você não deve comprar ou vender no domingo. Mas nós parecemos, como cultura, estar completamente abandonando isso. E agora vamos fazer nossas entregas no domingo. Bem, precisamos nos levantar para as pessoas de feto dizerem, não, eu quero obedecer o que as escrituras dizem, quero honrar a Deus no Shabá, e este é aquele que sim, precisamos observar e garantir que este passe quando a Suprema Corte faz uma lei, porque é isso que eles fizeram aqui, alojamento razoável, existe legislação da bancada, eles precisam ter certeza de que está aberto e dizemos, ok, o Congresso não aprovará nenhuma lei respeitando o estabelecimento da religião ou proibindo o livre exercício dela. Nós temos um líder mundial chamado Ganoni Jop, Ganoni Jop hoje é o líder mundial da nossa igreja nessa área de liberdade religiosa, ele tem uma frase, eu gostaria de citar a frase que ele coloca em um dos seus escritos, que ele é assim, trabalhar para colocar, esse é o departamento de liberdade religiosa, trabalhar para colocar a igreja em seus serviços em uma posição de credibilidade e relevância. Por isso que esse departamento existe, quando a gente fala em assuntos públicos, é que nós mostramos para o mundo, mostramos para a sociedade, mostramos para as autoridades constituídas, que nós somos adventistas do sétimo dia e lutamos pela liberdade religiosa de todos. Queridos, eu já estou indo para o final, nós temos uma oração conhecida, a oração do Pai Nosso, que está lá registrado se você quer abrir a sua Bíblia e acompanhar, mas falando de liberdade, Mateus capítulo 6 a partir do verso 9, ali nós temos a oração conhecida, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração que traz a liberdade, Mateus capítulo 6 a partir do verso 9, que diz ali, primeira parte, Pai Nosso, o que representa isso na liberdade? Em si é a libertação do tribalismo e do etnocentrismo, o que é o etnocentrismo? É eu medir com a minha régua de cultura religiosa, a religião dos demais. Queridos, Deus deu para cada um de nós a liberdade e o livre-arbítrio, porém nós podemos olhar para as pessoas, independente da religião que ela tem, e não medir com a nossa régua, não andar de salto alto, achando que nós temos um conhecimento maior que os demais, achar que a Bíblia só tem um conhecimento dentro do templo da igreja adventista do sétimo dia. O juízo final! está chegando, e todos se apresentarão diante de Deus, nesses últimos dias só haverá duas, duas classes de pessoas aqui na terra, os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. todos os que guardarem o domingo receberão as sete últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta. foi a besta, foi a besta que trouxe o domingo do paganismo para o cristianismo e as igrejas evangélicas batizaram este filho da besta. este filho da besta, o qual é o domingo, chamando o domingo de dia do Senhor. mas o domingo ele não é o dia do Senhor as santas escrituras declaram que o dia do Senhor que o dia do Senhor é o sábado o sétimo dia da semana não o primeiro dia da semana o qual é o domingo o domingo a palavra de Deus declara guardareis os meus sábado porque é um sinal entre mim e vós o sábado é o selo do Deus vivo o selo da besta é o oposto é o domingo no lugar do santo sábado o domingo no lugar do santo sábado é o selo da besta todos os que guardarem o domingo receberão as sete últimas pragas porque guardar o domingo no lugar do santo sábado é rebeldia contra o santo Deus contra o Deus que fez os céus e a terra em seis dias e no sétimo dia descansou abençoou e o santificou o 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 Amém. 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 Amém.